Calma, 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 calma A velha caga nem me acordaram, eu vou vender com o povo nessa lata A velha caga, a meia me acordando Eu vou peter com o povo nessa lata a menina tem um guia do senhora completely especial aqui e eu vi... estamos formando O que você quer dizer?